Olá, aqui é o Cazu. Nessas últimas semanas a gente postou uns três vídeos mostrando um pouquinho dos violões da Janine, os violões série Brasil, NW1. A gente postou os violões de cedro, de embuia e o de pau-ferro. Faltou ainda o Gonçalo Alves, mas logo que a gente estiver aqui a gente vai também fazer um vídeo mostrando a sonoridade do Gonçalo Alves, do modelo Gonçalo Alves. Então a gente teve vários comentários aí em cima desses vídeos. Eu queria só, primeiro, agradecer todo mundo aí que escreveu comentários, perguntou. E a gente vai, então, ler alguns desses comentários, responder algumas dúvidas. A gente resolveu fazer um pouquinho diferente, fazer um vídeo comentando comentários, respondendo algumas dúvidas. Então eu vou pegar alguns aqui que a gente recebeu, por exemplo, aqui do... Sou meio cego, tá? Então vou fazer um pouquinho de força pra ler aqui. Ó, do Mauro Lima aqui. Eu sou novato, acabei de comprar o de embuia, por indicação da 4Galage mesmo, mas gostei, gostei muito do timbre, da tonalidade escura e sem aquele verniz brilhoso, brilhante. Só vou falar um pouquinho desse negócio do verniz, tá? A ideia do verniz fosco ou brilhante não é tanto, acho que talvez não seja tanto o acabamento aí, né? Mas assim, o fato de você não ter o brilho, quer dizer assim, você precisa jogar menos verniz no instrumento, porque quando você faz o acabamento brilhante, você acaba colocando mais verniz pra dar a chance de dar o polimento. Você precisa ter uma camada um pouquinho mais grossa de verniz, então a ideia do verniz fosco talvez seja ter menos verniz no instrumento. Tudo bem que é um processo, fica um pouco mais, até mais barato, mas ele acaba deixando a madeira mais livre pra vibrar. Então ela pesa menos na madeira porque tem menos material. Faz aí um pouquinho de diferença aí no resultado final, né? Cada ponto que você melhora, cada ponto que você agrega, dá um resultado um pouquinho melhor no instrumento. Ah, desculpa, esse aqui é o vídeo, eu peguei a lista dos comentários do vídeo em relação ao do cedro com o ibuia, tá? Galvani, caso o braço tem tensor, tem tensor, esses violões todos tem tensor. Luiz Eduardo Casper, tava quase comprando um rosine por ser feito no Brasil, até que eu descobri que a pestana era muito fina e achei esse. Demorei um pouco porque pesquisei por maciço no site e não aparecem as opções de anine, só NWT1. Bom, eu não sei exatamente em relação a pestana, se é a largura ou se é a espessura. Tanto os rosine quanto os jenis tem o braço bem parecido. Na verdade, a pestana dos dois, no caso de violões clássicos, é razoavelmente larga, tem uma pequena diferença, mas são bem parecidos. Agora, em relação ao maciço, a gente vai estar melhorando aí no site, essa busca, porque tem violões de tampo maciço. No caso do NW1, o tampo é maciço e fundo, faixa, fundo lateral é laminado, é madeira laminada. Agora, a gente tem aqui, a gente também recebeu os violões da série Tranquilo. São violões que tem tudo, ele é todo maciço, tanto o tampo quanto o fundo faixa, que eu vou pegar um aqui. A gente ainda não fez vídeo desses violões, a gente vai fazer alguns vídeos sim, que eu acho que esse aqui é um violão que é um pouco mais caro, mas não é tão caro assim, porque ele é todo maciço. Tô pegando um só um aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então, você já sabe que tá vendo um vídeo logo, logo desses violões aqui, que eu acho que ficaram bem legais também. Tem... Então, quando a gente fala em violão totalmente maciço, esse aqui é o Tranquilo Giannini. É uma série que é toda maciça. Aí, eles já voltam pro tampo mais tradicional, que esse aqui, se eu não me engano, é tampo de cedro. Cedro. E esse aqui tem fundo faixa, segundo a especificação aqui, é de embuia, tá? Tá vendo que essa embuia aqui veio um embuia um pouco mais clara? Então, é uma coisa que também não dá pra implicar muito, porque madeira, gente, madeira tem coloração, pode variar um pouquinho, tá? Esse caso aqui, que eu acho que o cara ficou bem bonito. Todo maciço, ó. Tampo, fundo e lateral. Todo maciço. Então, logo, logo a gente vai ter um vídeo desse modelo aqui. Tá legal? Então, a gente vai colocar aí um pouquinho melhor nas descrições, talvez no título também, no site, aquilo que é tampo maciço e aquilo que é todo maciço. A gente vai melhorar essa busca no site pra você. Bom, vamos lá aqui. Saulo Bernardes. Gostaria de saber qual é a madeira do cavalete? Se ele é reforçado? Depois falam que se solta com o tempo. Não sei se ele é o caso. Olha, madeira normalmente tá vindo com pau-ferro, mas ele não solta com o tempo não. Porque essa série é tão nova que eu acho que não deu tempo de acontecer esse problema. Mas assim, reforçado, o zoologinário, ele é basicamente colado, tá? Não tem nenhum reforço adicional de parafuso. Não se costuma colocar. Mesmo porque eles estão fazendo, pelo que a gente vê, assim, externamente, eu não consegui olhar, não consegui colocar um espelhinho dentro, não consegui filmar por dentro aí do violão. Mas não se coloca nenhum reforço de parafuso, nenhum... Mesmo porque, assim, tradicionalmente se constrói dessa forma. E esses modelos da Janine são bastante tradicionais. Daniel Matos. Eu não acredito nesse preço. Tá bem. Zeca Tocador. Gostei do Jimbuia. Porém, esse acabamento das quinas na faixa lateral pintada é bem trabalho de amador. Não passa credibilidade igual aos antigos selo preto com letras douradas, MPB, estudo feito à mão. Então, ó, é o seguinte, Zeca. Isso aqui, que a gente chama de friso, tá? Friso, a maioria dos vilões tem friso. Alguns são de madeira e alguns são de plástico. Quer dizer, não é pintado. Isso aqui é um filete. No caso desse aqui, eu não abri um, mas visualmente aparenta ser um filete de plástico. Ele é colocado aqui nas laterais. Primeiro você constrói todo o violão. Depois você faz um rasgo aqui na madeira e cola um filete de plástico. Nesse caso aqui, existem alguns que são filetes de violão que você tem que entortar o filete de madeira e colar. Mas esse aqui não é pintado, Zeca. É um filete de plástico, tá? Pra que serve isso aqui? Pra quando bater, ela amassar o plástico. A princípio amassa o plástico, mas não estraga a madeira. É uma proteção e também serve de adorno. Existem outros que tem mais camadas de filetes, tem adornos de madrepérola, abalone. Então, violões mais sofisticados, tem filetes mais sofisticados. Mas, tradicionalmente, os violões clássicos são filetes de plástico ou filetes de madeira. Beleza? Não é pintado. Bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Bom, esse aqui é do outro vídeo, que a gente fala do pau-ferro de embuia. Fabiano, belo de Lima. Belo vídeo, muito bacana. Tem esses dois modelos com corde de aço, ou esses modelos são específicos para nylon. Abraço. Aí até a própria Janine aqui, Janine Brasil, respondeu pro Fabiano. Ô Fabiano, os violões nacionais, NW1 seriam NW1 e NW1T. Foram desenvolvidos exclusivamente para cordas de nylon. Aí a nossa equipe de desenvolvimento de produtos já está trabalhando na ampliação da linha. Abraço, equipe Janine. Então, a Janine também está ajudando a tirar as dúvidas. Ele é do nosso canal, eles ficam monitorando aqui tudo que a gente faz. E eles também estão ajudando a responder essas dúvidas. Então, essa série que a gente fez agora é realmente de nylon. Que acho que é uma coisa bem forte aqui do Brasil, né? Os violões de nylon são o que pega aqui no Brasil, assim, como tradição. São violões, é o que tem mais tradição aqui no Brasil. Mas eles estão atrás dos violões em desenvolver violões de corda de aço. Tem o Galvani perguntando se tem algum modelo todo sólido dessa série com madeiras brasileiras. Foi aquele que eu mostrei, né? Esse aqui, ó. Só que, assim, esse aqui, essa NW1T, ela está trazendo as madeiras brasileiras no fundo e lá na lateral. Mas, voltando lá. O tampo, o cedar, ela não é nacional. Ela é importada. Então, eles mesclaram aí uma coisa nacional com uma coisa importada para chegar num violão, assim, num violão mais tradicional mesmo. Que leva os tampos de cedar. Tá legal? Então, é isso, gente. A gente tentou fazer um formato um pouco diferente aqui. Em vez de só escrever aqui e responder direto para cada um de vocês, a gente bolou um vídeo dos vídeos. Então, a gente quis fazer um vídeo de feedback e responder algumas perguntas direto aí para quem perguntou. E agradecer a quem está colaborando, postando comentários no canal. E para quem ainda não assistiu esses vídeos aí, a gente vai deixar um link aqui embaixo, aqui, desses três vídeos que a gente colocou nas últimas semanas. E para quem não assistiu, você pode assistir agora. Agora, tá legal? Então, continua acompanhando a gente que você já sabe que vai ter vídeos dos violões NW1T Tranquilo Giannini. Tá legal? Até o próximo. Um abraço. Um abraço.